Onde vamos agora? Por ali. É melhor verificarmos isso. Dorothy, você está dentro? Estamos nós. Sim, estou. Ela me trancou aqui. Escutem, amigos, é ela. Temos que tirá-la daí. Abre esta porta. Por favor. A polícia está quase vazia. Para trás. Eu sabia que ia vir. Mas o cara não sei. Dorothy. Ah, meus amigos. Vamos. Vamos. Já vão tão cedo? Fiquem mais um pouquinho. Minha festa mal começou. Presos. Presos como ratos. É ratos. Muito bem. Não os machuquem ainda. Vamos deixar que pensem um pouquinho primeiro. Peguem-nos! Agarrem-nos, seus tontos! Peguem-nos! Peguem-nos! Lá estão eles. Agora vamos pegá-los. Vocês vão por aqui e vocês vão por ali. Depressa, vamos! E agora? Por onde vamos? Por aqui. Vamos! Volta! 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 Bem, até que enfim, um bando de fujões... Vocês pensaram que eram espertos, não é? Bem, o último de vocês verão os outros três morrerem antes. E esse cachorrinho idiota também. Que tal um fogo de fogo, espantalho? Socorro! Socorro! Sou uma menina idiota! Olha só o que você fez! Eu vou derreter! Derreter! Mas que mundo! Mas que mundo! Quem poderia pensar que uma garotinha assim poderia destruir toda a minha malvadeza? Olhem só! Olhem só! Estou derretendo! Ela está morta! Você a matou! Eu não pretendia matá-la! Verdade, é que... Ele estava pegando fogo! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! A vassoura! Podemos ficar com ela? Por favor, leve-la com vocês! Muito obrigada! Agora podemos voltar ao mágico e lhe dizer que a bruxa malvada está morta! A bruxa malvada está morta!